Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo hoje, parte 2 da faxina no iate de luxo. Estamos quase chegando agora para limparmos outro iate. Eu, Sister, tomando café da manhã, agora são 7h30 da manhã. E trouxemos uma ajudante especial hoje, que além de nos ajudar, vai conhecer o iate de luxo, que é ela! Olá! Oi, bom dia! Nossa, olha que intimidade! Daiane, aprende! Um exemplo, olha, de youtuber! Daqui a pouco está criando um canal também, hein? Quem sabe? Galerinha, então daqui a pouco chegando lá, vou mostrar para vocês mais um barco hoje. Já limpamos o escritório. Uma outra parte que tem ali, tem dois banheirinhos, uma cozinha, colocamos roupa para lavar, né? Aqui no office tem dois quartos, para pessoas que vêm trabalhar, às vezes precisam dormir aqui. E agora estamos esperando a mulher vir e mostrar o barco para a gente, né? Aí ela falou que precisa de uma chave, não sei, aí nós estamos aqui esperando. Olha! Olha elas esperando aí, ó! É, estamos só esperando, né? Só esperando, né, velho? Por que você está rindo, velho? Não, nada! Nada? Vamos lá! É, isso parece ser bem menor do que os outros que fizemos já. Já começamos a faxina aqui no barco, nós vamos limpando depois, eu mostro pra vocês. Esse daqui é menor do que aquele outro, esse aqui são dois banheiros e é menorzinho também, a sala é menor, os quartos são menores. A mãe vai fazer a cozinha, eu e a Daiane vamos adiantando a poeira, aí depois a gente vai dividindo, né? Vai pro banheiro, outra vai pro aspirador. Então, bora comer. Tá, menina, tá louca, hein? Para, Daiane, isso é sujo. Tá lento, hein? Mãe, tá sentindo o barco, tá mexendo. Ai, Jesus, tá mexendo muito! Olha lá, gente, o povo limpando lá fora, então é por isso que o barco tá balançando bastante, porque eles estão... Eles vão sair um pouco pra testar o barco, que vai fazer o barco. Eles estão trabalhando lá fora, galera. Mas não, com a gente aqui dentro. Não, meu filho, a gente tem que ir, porque a gente tem que pegar a Bianca. Aí vai com nós, vai com nós. Você vê essa putada, né? Mãe, você vai testar o barco? Não, eu não... Vem pra cá, eu saio. Mas você não vai ver que tá saindo. Ô, mãe, a gente pode aproveitar as oportunidades, né, meu filho? Bom, aproveitar e andar de iate, já que nós nunca andamos. Não, 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 não. Nem seja trabalhando, vamos... A gente vai limpando com ele ou não, minha filha, pra andar de pressa. É ruim, hein? É ruim. Mãe, não balança muito, não. Não, eu tenho que ir lá de fora, eu não sei se... Não, é... A senhora vai ficar sozinha? Não pode, não, minha filha, jamais. A gente vai ficar casada aqui dentro de mim, pão? Não, vocês vai, ou vocês duas? Não, minha filha, mas vai com trem mais rápido. Não, vai ali mesmo. Olha que legal, ó, ó. O quê? O quê? Ó, uma, gente, calma. Que buraco que tem dentro? Ah, buraco. Nada. Dá pra guardar umas tranqueiras aí. Não, mas eu falo que o trem ia grudar. Não, então, ali no buraco dá pra guardar coisas. E esse vazão aqui? Ah, não, esse aqui não é grudado não, gente, olha. Ó, geladeira. Ó, tá lavando aqui pro lado de fora, galera, olha. Ó, lá o povo trabalhando, ó. A gente trabalha do lado de dentro e eles trabalham do lado de fora. Deixa eu ir, então, começar aqui. Vou pegar meu slipper. Aí, hoje, eu sei como que é pra abaixar a televisão, que a mulher me mostrou, galera. Ah, mas antes, deixa eu passar o slipper aqui, né, porque depois que a televisão abaixar não vai ter jeito. Pera aí. Olha só. Ah, não, que não dá não pra... Só de leve, sim. Aí, abaixa aqui, ó. Olha, mãe. Olha que legal isso. Ai, gente, é muito chique. Meu Deus do céu. Ai. Muito. Aí, ó. Aqui não tem bucha. Muito legal. Agora, vamos abaixar aqui. A gente abaixa a persiana. Aí, vamos virar tudo pro lado de cá primeiro, pra gente poder limpar. Ó. Aí, vamos limpar desse lado. Depois, aqui, levantar. A gente limpa as beiradinhas tudo. Olha que lindo aqui, galera. Ai, que... Nossa, que lindo! Nossa, tem um monte aqui hoje. Ei, eu... Ei, eu... På Tchau. Mãe, sorria, você está sendo filmada. Ai, Flávia. Aqui, para puxar? Cuidado, que aqui é tudo, como se diz, ah, cheio de esquemas. Agora, como é que faz para travar? Já travou, solta. Não, travou não, hein? Daiane, como que é aqui? Desvenda aí. Ih, alguém vai ter que ficar segurando aqui. Vamos desvendar aqui. Ih, deixa eu ver a barriga. Oh, travou? Travou? Meu Deus, cuidado, mãe. Cuidado, meu Deus do céu, gente. Mãe, primeiro limpa aqui. Limpa o micro-ondas primeiro, depois só mexe aí, que aí na hora de limpar. Batei na testa, hein? Olha lá, gente. Olha lá, gente. Ai, meu Deus. Cuidado com esse celular bater. Por dentro desses micro-ondas. Ui, o celular caindo. Olha aí, galera. Eles limpam os vidros e depois vem secando, ó. Deixa tudo bem sequinho. Nós trabalhando aqui de dentro e eles trabalhando lá de fora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha um saindo. Olha lá, que legal. Ah, aquele homem lá que pilota os barcos. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Olha, olha. 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 E aí, vamos lá. 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 Colocar o tapete com as marcas do Vecchio, né? Para depois eu não voltar aqui e pisar no tapete. Vou deixar com as marquinhas do aspirador. Ó. Aqui é a escadinha. Que vai lá para cima. Parece que tá chovendo. Olha. Começou a chover. Ó. Então, aqui é a cabine. Decindo a escadinha aqui, ó. Ali é os quartos. O outro barco tinha um terceiro banheiro aqui. Lembram? Esse aqui só tem dois banheiros lá embaixo. Aqui é a cozinha. Olha. E aqui é a sala. Nossa, olha, chovendo forte ainda, olha. Pode limpar do lado de fora aqui, ó? Não, eles já limparam. Não, ainda limparam. Eles, os rapazes. Aqui a geladeira, ó. Gente, eles têm que levantar aqui pra abrir a geladeira. Olha, mãe, tem Heineken. Heineken, qual é esse aqui? Essa eu não conheço. Que que é isso? Não sei. Hum, tem vinho. Ó. Então aqui, ó, a máquina de lavar louça. Ui. Aqui o forno. Fogão. Aqui o microondas. E é isso, gente. Nesse pequenininho aqui, ó. Uau. Olha lá, gente. Ah, não tá dando pra ver vocês verem direitos aqui. Olha. Olha lá, que lindo. O homem tá falando no telefone. Ah, rico pra lá, ele, hein? Olha os filhos. Daí você pediu, né? Só que embaixo aqui, o que tá escrito, né? Living the dream. É muita riqueza, gente. Oh, my God. Já terminamos. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha. Esse aqui é o banheiro do quarto, né? Do master. Olha que bonitinho aqui. A porta. O espelho. Aqui é o quarto de casal, né? O master. Olha só que legal. Olha, galerinha. Ó, saindo daqui do quarto, temos aqui o banheirinho de visita, né? Ó. Aqui é a shower. E aqui o vaso. Deixa eu apagar a luz. Pronto. Aí, vindo pra cá, ó. Antes, né, do quarto master, tem esse quarto aqui. Que é onde eu estava esticando as camas. Olha só como que ele é. Ó, geralmente o... Esse aqui é o guarda-roupa. Tem gavetas. Aqui tem um espelhão. E aqui, galera, antes de ir pra lá, temos mais um quarto aqui. Ó. Esse aqui é um espelho. Aí tem uma cama aqui. Ó. A prateleira. Escrivaninha. Onde acende a luz. Aqui nesse corredor do lado desse quarto, tem a lavanderia. Máquina de secar. E a máquina de lavar. E agora... Olha que legal que eu descobri aqui na escada, gente. Olha o que que eu descobri. Eu estava passando o aspirador e eu vi que aqui... Ah, tá escuro. Ó. Ai, tá escuro, gente. Apagar a luz. Aqui, ó. Deixa eu... Pera aí. Olha, gente. Tem um vacuum. Ó, aspirador central. Que eu vi esse buraco aqui, ó. Não tá dando pra vocês verem, mas eu vi o buraco. Aí depois eu vi que dava pra levantar aqui esse negócio da escada. Aqui fica o motor do aspirador. Legal, né? Eles utilizam todos os espaços. E pronto, galerinha. Então, este é o barco agora. Vamos embora. As meninas já estão aqui me esperando. Agora... Uxi. Tá bem vambosa, trovejando. Jesus. Vamos lá, trovejando e trovejando. Ela quer deixar marquinha, ó, no tapete, gente. Gente. Eu escutei um cisco aí. Ele me chupando, viu? Você não passou direito, não. É? A outra ali já tá doida pra ir, ó. Ai, Jesus. Começou a chover grosso. Volta, mãe. Ai, Jesus. Começou a chover grosso. Volta, mãe. Vamos lá, canabia. Não, aí. Aí, não. Olha aqui. Ó. Não, de jeito nenhum. Uai, uai, uai. Ia pegar a gente no meio do caminho. Vamos ter que ficar aqui agora, curtindo o barco. Ai, ai. Puxa o bão, ó. Ô. A cara dela, ó. Não gostou, não. Ó, tá balançando, tá balançando, mãe. Nossa. Ai, gente. Minha mãe passou a correr e nem deu pra mim o filmar. Ela tá esperta, viu? Ela tá esperta, ó. O homem tá rindo ali. Vai. Galera, olha como que esse barco... Esse, olha. Os dois tão bem pertinho. Um do outro. Uau. Eu vi na hora que o homem tava... Tava trazendo ele pra estacionar. Nossa, gente. Tem que ser muito bom, né? Piloto. Pra fazer isso. Olha. Olha ali. Tá muito pertinho. Um do outro. Caraca. Amores, vou finalizar esse vídeo, que eu já vou começar a gravar outro bem legal pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mãe, a senhora gostou de limpar o barco? Muito. E o que a senhora achou, assim? Ah, muito medo. Nossa senhora, que eu tô balançando. Ah, que demais. Nossa, mãe, nem andou. A senhora tava com medo. Ah, mas o vento que tava lá balançando. Nossa, imagina se andar, então. Ah, que demais. Mas é chique, não é? Demais. É luxo. Deus, é um sonho. É um sonho. Sim, isso aí dá tchau aí pra galera. Tchau. Então é isso, meus amores. Não esquece, deixa um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e convida os amigos também pra se inscreverem aqui no canal pra gente poder crescer e chegar logo aí a 300 mil. É um grande 300 mil. Porque eu tô com 200 e... Você tá com 200 no YouTube? Sim, né? Você não sabia. Você não sabe. Não, sério? Olha. Sério, mãe? Aham. Nossa, você já ganhou 100 mil. Nada depois da placa. Daiane, você só lembra do... Você lembra só de quando eu tinha 100 mil? Você não me segue, velho. Não faz muito tempo, não. Não, eu... Assim, eu tô dizendo que não faz muito tempo, não, hein? Não faz muito tempo, não. Você não assistiu um vídeo? Ah, eu tenho um vídeo. Daiane, você não assiste nenhum vídeo, assim, pra você saber mais ou menos como é que tá o canal? Ai, sorry. Não tem tempo. Meu... Gente, que vergonha. Se nem... Tá vendo, hein? Se nem é minha irmã. Já tá em 215. Nossa, chegou rápido, né? 215, é. Graças a Deus. Nossa, que chique. Nossa, não vai. Mas quanto é que você fez 100? Não tem o quê? Uns 5 meses? Eu fiz 100. Eu lembro que eu fiz a placa na época do... Não, não. Réveillon. Ué, não faz nem um ano aí. Tá bom, hein? Tá ótimo. Graças a Deus, né, Anis, né? Já ganhou 200, né? Gente, tô passada agora. De verdade. Gente, eu tô impressionada. Minha própria irmã, cara. Por que você não colocou no Instagram, não? Que você comemorou 200? Ah, não lembro. Ah, você ainda mesmo? Ah, então tá. Você só me acompanha pelo Instagram. Legal. É, porque vai passando assim. Ainda vai passando. Ela não assiste stories, tá, gente? Ah, não. Não assiste stories, porque eu te vejo todo dia. A cara dela em vermelho. Vocês estão vendo, né? Só que você foi em algum lugar interessante. É bom. Ok, gente. Então é isso, né? Eu tenho mais o que dizer. Obrigada a vocês. Que me acompanham sempre. Tanto aqui, como no Instagram. Ai, eu pareço aí. Ué, por que você não agradece também? Então aqui, sabe o que é do povo ver? Mãe, muito obrigada, senhora, que não perdi um vídeo meu. Sempre deixa like. E quando é possível, a senhora ainda comenta. Muito obrigada. E eu que participo. E a vocês também, gente. Eu participo. Eu não participo, eu tô participando. Obrigada por participar. Ah, que bom, né? Alguma coisa eu faço, né? O povo gosta da treta. O povo gosta da treta desses dois. E a senhora também, né? Ah, eu ri demais da conta. Um beijo, amores. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. 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 Amém.